galera a beleza de nata com vocês com mais um vídeo estamos aqui no gta 5 mais um carro do novo dlc esse aqui não é tão veloz e também não é tão furioso mas enfim cara aparecendo carro lembrado muito bem mas tem um desenho de um carro desse velho a justamente ele fica com essa lataria de madeira no lado ele me parece ter nossa manda pra deixar esportivo o carro olha aí dá pra deixar ele no velhão e não velhão que merda é essa tá bem cromadinho né paróis dá pra deixar ele ferro já tá ligado estampa ver qual estampa que tem porque esse bagulho de madeira e não vai não vai deixar um uma estampa legal parece que as estampas de corrida olha pra deixar ele ferrujado olha aí todo enferrujado velho tô querendo deixar ele ferrujado tô quase deixando ele ferrujado peraí ó a rockstar adora esses carros ferrujados maluco na moral ah vai ficar enferrujado vai ficar enferrujado cadê vai ficar todo enferrujado só de raio cacete maluco os caras amam deixar o carro enferrujado no jogo deixa esse aqui de madeira é que mais rica eu consigo colocar enferrujado aqui esse aqui também lataria tudo no ferruge estampa também vai ficar enferrujado retrovisores enferrujado placa pintura teto aí ó suspensão nossa bichinha vai ficar rebaixada transmissão nossa ficou rebaixadaço ferrujado ferrujado ah lá tudo enferrujado só rodinha rodinha cromada tinha que liberar aquelas rodas lá do coisa lá do aquelas rodas do como é que chama esqueci esqueci já tô esquecido já rodinha cromada aí se liga secundária secundária dá pra dar a hora pra ver qual que tinha tudo mas então essa daí fica meio com carro de corrida dá pra deixar isso aqui ó vai ficar da hora também ó sem o ferruj essa aqui ficaria interessante ó ó essa aqui ficaria interessante ó se a gente for tirar os ferruj quer ver ó aí eu mexo tudo no carro de novo tá ligado 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 tá ligado